Reaberta a sessão. Então, passamos à ordem do dia. Antes, comunico a vossas excelências que, após uma reunião conjunta entre os presidentes das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Administração e Serviço Público, nós elaboramos um cronograma de tramitação da proposta de emenda constitucional e a lei complementar que tratam do assunto da reforma da Previdência. Dia 6 de 7 de 2021, será apreciado a admissibilidade da PEC, Comissão de Constituição e Justiça. No dia 7 de julho, às 9 horas e 30 minutos, reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Neste mesmo dia e horário, aprovação do calendário para apresentação de emendas e realização de diligências. Dia 19 de 7 de 2021, prazo final para apresentação de emendas e respostas às diligências. Dia 21 de julho de 2021, audiência pública para deliberar sobre o tema. Dia 28 de julho de 2021, apresentação do relatório preliminar. Dia 3 de agosto de 2021, votação do relatório conclusivo. Dia 4 de agosto de 2021, votação em plenário. Eu vou fazer uma inversão de pauta neste momento. Vamos votar, primeiramente, os pedidos de informação. Pedido de informação número 479, autor, deputada Ada Faraco de Luca, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da pavimentação da rodovia SC 281, trecho que interliga o município de São Pedro de Alcântara e o município de Angelina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 480, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca dos valores já liberados a título de auxílio emergencial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 481, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado do Desenvolvimento Social, informações acerca da existência de projeto de moradias populares em trâmite. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 482, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Administração, informações acerca da utilização do imóvel de propriedade do Estado com endereço na Travessa Rua Doutor, Bulcão Viana e José da Costa Moilman. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Pela ordem. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 483, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca da obra que prevê a reabilitação da rodovia SC 401. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 484, autor, deputado João Amin. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 477, autor, deputado Adirce Ederscheid. Cumprimentando a direção do Colégio Estela Mares, no município de Laguna, pelos 110 anos da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 478, autor, deputado João Amin. Manifestando ao senhor José Roberto de Champs. Aplauso pela sua recondução ao cargo de presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 479, autor, deputado João Amin. Manifestando a aplauso ao desembargador federal Ricardo do Vale Pereira, pela posse na presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 480, autor, deputado João Amin. Manifestando a aplauso à empresa Chisecake Labs. Nossa, mãe. Chisecake Labs. Por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green, Please the Work. É isso, deputado João Amin. Leitura perfeita, mais ou menos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 481, autor, deputado Gessé Lopes. Manifestando aplausos à senhora Alessandra Fernandes Pires, que reagiu a uma tentativa de assalto ao Banco Sicrede, no bairro São Martinho, em Tubarão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 482, autor, deputado Valdir Cobalchini. Cumprimentando a rádio Cassanjure, pela passagem dos seus 73 anos de história. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 483, autor, deputado Valdir Cobalchini. Manifestando aplausos ao Caçador Atlético Clube, pelos seus 18 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 484, autor, deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao policial militar, Eric Martins Andrade, pelo ato de bravura ao impedir a fuga de assaltante em Joinvilha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 485, autor, deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao Sindicato dos Pescadores de Santa Catarina, pela passagem do Dia Estadual do Pescador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 486, autor, deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao senhor Mário César de Aguiar, pela recondução. Ao cargo de presidente da Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 487, autor, deputado José Lopes. Manifestando aplausos ao terceiro sargento Everton Vitorino Gomes, que, em seu período de folga, presenciou uma tentativa de furto, acionou a PM de Santa Catarina e imobilizou o delinquente até a chegada da guarnição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 488, autor, deputado Felipe Estevam. Manifestando apelo ao presidente do Congresso Nacional para que sejam realizados estudos e adotadas as providências necessárias para que seja proposta alteração no atual Código de Trânsito Brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 489, autor, deputado Rodrigo Minoto. Manifestando apelo ao excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva para que atenda as reivindicações do município de Salto Veloso, referente à sinalização e instalação de área de escape com brita para evitar acidentes no perímetro urbano da rodovia SC 464. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 490, autor, deputado Ismael dos Santos. Manifestando aplausos à associação Opção de Vida pelos seus 21 anos voltados ao acolhimento e tratamento de dependentes químicos em Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 491, autor, deputado Nazareno Martins. Manifestando aplausos aos policiais militares pela corajosa ação em defesa da vida de uma criança de 4 anos de idade. Fazendo uso de manobra de Hemlich, no município de Biguassu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 492, autor, deputado Nazareno Martins. Manifestando aplausos aos policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar pela ação bem-sucedida no salvamento de uma cidadão. Presta a cometer suicídio, em migo a sua. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 493, autor, deputado Jessé Lopes. Manifestando aplausos aos soldados que realizaram ato de bravura ao salvar a vida de um jovem que estava prestes a cometer suicídio na cidade de Rio Negrinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 494, autor, deputado Márcio Machado. Manifestando apelo ao diretor-geral do DENIT para que sejam instaladas lombadas eletrônicas ou redutores de velocidades na rodovia BR-282, próximo ao trevo de acesso ao município de Urubici. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 495, autor, deputado Márcio Machado. Manifestando apelo ao diretor-geral do DENIT para que sejam instaladas lombadas eletrônicas ou redutores de velocidades na rodovia BR-282, acesso ao município de Bocaina do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 496, autor, deputada Paulinha. Manifestando aplausos aos policiais militares Daniel Gomes Arantes e Cássio Dias Cruz, lotados na primeira região da Polícia Militar do 4º Batalhão da Polícia Militar pelo ato de bravura ao resgatar três cavalos submersos no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos, requerimentos 1.124, autor, deputada Dirce Eiderscheid. Solicitando ao superintendente regional de NIT Santa Catarina, melhorias nos acostamentos para circulação de pedestres e ciclistas na BR-101, Morro dos Cavalos, município de Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1.130, autor, deputado Jessé Lopes. Solicitando informações à Procuradoria Geral do Estado sobre o professor público estadual condenado por estupro e devulnerável, que continua em pleno exercício de suas funções, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 4.5, 2019, autor, deputado Jair Mioto. Obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado de Santa Catarina a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de transtorno do espectro autista, autismo. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC 4.2, 2021, autor, governo do Estado, altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 25.0, 2019, autor, deputado Rodrigo Minotto. Dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com uma emenda supressiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e parecer contrário da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Valdir Cobochini. Como autor do projeto, pautado e em seguida, 5.26.4, 2019, eu peço a retirada de pauta. Hoje. Pega um quentinho para mim. Ok, deputado. Ainda sobre o projeto de lei 25.0, 2019, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Atendendo o requerimento, vossa senhora deputado Valdir Cobochini, nesta presidência, retira de pauta o projeto de lei 526.4, 2019. Consulto, senhores líderes, se podemos apreciar. Extra pauta, PEC 2.0, 2021, autor governo do Estado, altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. PL 49.7, 2021, autor governo do Estado, institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021, prefisa SC 2021 e estabelece outras providências. E PDL 3.6, 2021, autor mesa diretora da Assembleia Legislativa, altera o artigo 1º e o parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332, de 2020, que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 2000. Se algum dos senhores tiver alguma objeção, por gentileza, do contrário. Senhor presidente. Sim, com a palavra o deputado Bruno Souza. A PEC 02, eu gostaria de manifestar minha objeção à inclusão dessa PEC hoje, na votação de hoje. Ok, temos uma manifestação do líder do Partido Novo, mais alguém contrário. PSL também manifesta a contrariedade da apreciação deste pleito. Consulto os demais líderes. MDB favorável. Partido dos Trabalhadores de acordo, presidente. Progressistas é a favor da votação, senhor presidente. PSD a favor, senhor presidente. PSDB de acordo. PSL a favor. PSB de acordo, senhor presidente. PSDB de acordo, presidente. PSL de acordo. PSL de acordo. Então, nós temos somente a contrariedade do Partido Novo. Então, vamos apreciar todas as matérias por maioria. Iniciamos, então, com... Senhor presidente, pela ordem... Deputado Marcos Vieira, você nos tem a palavra. O projeto de lei 0123, que é a LDO. Vai ficar pautado para terça-feira. Muito obrigado. Deputado. Discussão e votação do projeto de lei 49.7 de 2021. Autor. Governo do Estado. Institui o programa catarinense da recuperação fiscal de 2021. Prefis 2021. Estabelece outras providências. Em discussão. Presidente, eu não tinha... Presidente. Eu não tinha um... Sim, deputado. Eu fiz um requerimento para... Sim, na sequência nós vamos apreciar o requerimento do Vassalense. Primeiro nós votamos o projeto e, na sequência, eu pedi destaque do Vassalense. Presidente Marcos Machado, por favor. Deputado Marcos Machado, Vassalense, está com a palavra. O projeto é sobre o Prefis? Perfeitamente. Pois bem, presidente, eu quero me manifestar aqui e peço excusas pela questão do vídeo. Esse projeto de lei foi um acordo feito com todos os secretários da Fazenda. Eu não sei qual foi o posicionamento do secretário Paulo Eli, uma vez que o Prefis só autoriza o parcelamento de débitos com o Estado de março a dezembro do ano passado, de 2020, prejudicando muitos empresários. Quem está devendo, está devendo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Como é que fica quem está devendo? E quem deixou de pagar? Um outro parcelamento. Então, é, de fato, desrespeitoso o que aconteceu com o CONFAS em relação ao Prefis. É para inglês ver. Isso é uma enganação para Santa Catarina, porque muitos empresários estão indignados. Vai ser divulgado, ah, parcelamento de débito, enganando as pessoas, porque a gente precisa ter um parcelamento amplo. Senão, o Estado não vai receber ITC-MD, ICMS, IPVA. Então, realmente, é desrespeitoso o que aconteceu. Nós aprovamos, em dezembro, um parcelamento extraordinário, compactuado, acertado com todos os líderes, né? Capitaneado pelo deputado Vampiro. Foi vetado pelo governador, que virou as costas para a população catarinense em relação aos empresários, em relação aos empresários. E, de repente, vem esse... Daí, está tramitando ainda. Não foi analisado o veto. Nós tínhamos que ter analisado o veto e derrubado o veto. E ele que entrasse na justiça. Aquele lapso temporal de dois, três, quatro, cinco meses ajudaria inúmeros empresários a parcelar e continuar a sua vida. Hoje, o grande problema do empresário não é conseguir mais dormir. Acorda várias vezes na madrugada, com palpitação no coração. Por quê? Porque está devendo. E daí vem a Procuradoria do Estado, aciona ele na justiça, tem que pagar mais 10%, além de multa, de injuro, de correção monetária. Sabe? Então, realmente, eu estou muito indignado com esse projeto que foi apresentado. Não sei qual é o posicionamento do secretário Paulo Eli. deveria ter defendido amplo e irrestrito. Porque quando passa projetos que estão relacionados a outros temas, muito rápido se passa. Mas esse é um projeto, realmente, que deveria ter sido amplo para ajudar as pessoas. Estou muito chateado com isso. Muitos empresários estão chateados. Isso é para inglês ver. Isso não é um projeto de um, sei lá, do governo que deveria ter encaminhado ou defendido. Mostrado, eu defendi no CONFAS para que todos tivessem oportunidade de parcelar os seus débitos. Quem paga toda essa estrutura? Toda essa estrutura são quem? Os empresários, o comerciante, o pessoal que tem indústria. Sabe? Então, realmente, é desanimador esse tipo de situação que deveria, sim, fazer diferente. O novo, de verdade, é virtuoso. O novo, de verdade, não é apenas numa conversa. O novo já vem lá da Grécia Antiga, que é o quê? A virtuosidade. Valores como esses, mas que, infelizmente, nós não estamos vendo agora num projeto que deveria beneficiar as pessoas, dar a mão, amiga, não empurrar para o abismo. Obrigado. Presidente. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer, líder de governo. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas e senhoras deputadas. O projeto do Prefis, ele já é um programa que objetiva apenas atingir o período de pandemia, porque esse período, ele encontra guarida na legislação e no CONFAS. Infelizmente, é um tipo de projeto que tem que vir do Executivo, mas tem que estar alinhado com o Conselho Fazendário Nacional. Nós não obtivemos isso. Santa Catarina está estudando um programa de recuperação de crédito fora do período da pandemia. Mas, infelizmente, dado a urgência de algumas empresas que foram afetadas com a pandemia, o governo do Estado, ele lança um programa para poder ajudar essas empresas nesse período. Então, esse projeto, eu entendo as colocações do deputado Márcio, mas esse projeto, ele tem um foco em empresas que entraram em crise durante a pandemia, exclusivamente durante a pandemia. E o CONFAS apenas autoriza neste período. Por isso que o governo do Estado não mandou um projeto para cá, mas amplos com relação a isso, também tem que buscar guarida na legislação federal. Então, é um projeto restrito, mas que circulou, que já tramitou em todas as comissões, restou aprovada. E, para que ele possa ser instituído, nós vamos precisar que ele seja aprovado sem nenhuma emenda nesse momento. Porque, se entrar em desacordo com a legislação federal, com o CONFAS, ela acaba tornando-se em efeito e, daí, sim, impedindo que ajude os empresários que estão aguardando por esse projeto. Hoje mesmo, recebi o pedido e a manifestação de alguns empresários que, afetados pela crise, entraram em dificuldade de pagamento de débitos e estão aguardando esse projeto. Portanto, é importante para Santa Catarina, é importante também para os empresários, quero pedir aqui o voto de aprovação no projeto, nos termos em que ele restou aprovado após a tramitação nas comissões de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças. Era isso, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Laércio. Poder discutir a matéria com a palavra o deputado Laércio. Na sequência, deputado Milton Alves. Se o senhor me permite, eu gostei de anunciar a presença do vereador de Canoinhas, vereador Homer e também do ex-vereador Tafarel, que vieram visitar esse parlamento. Sejam muito bem-vindos. E também vieram pedir para que o governo do Estado possa olhar com muito mais atenção a rodovia SC477, que liga a cidade de Papanduva, Major Vieira e Canoinhas, que está, infelizmente, no Estado de precariedade enorme e a comunidade do Planalto Norte precisa, deputado Silvio, da sua liderança lá também, para que o governo do Estado olhe com muito mais carinho o pleito da comunidade serrana do Planalto e parabenizar a liderança do vereador Romer e também do vereador Tafarel, em busca da aproximação do Estado com a região do Planalto. E essa obra, junto, sem dúvida nenhuma, é um pedido do deputado Silvio. Com a palavra o deputado Milton Alves. Sr. Presidente, como nós relatamos essa matéria na CCJ, eu queria prestar alguns esclarecimentos aqui, que é importante, deputado José Milton, deputado Márcio Machado, quando esse projeto veio para cá, ele não previa até dezembro, era menos, era só até setembro, porque o CONFAS, assim, havia deliberado. Durante a tramitação do projeto aqui, eles alteraram para dezembro. E tem possibilidade, o próprio Estado de Santa Catarina pediu ao Conselho Fazendário para estender o prazo. Então, no artigo 19 desse projeto de lei, diz o seguinte, deputado Márcio Machado, cláusula de vigência para vigorar na data de publicação, com exceção do artigo 17, para que produza efeitos retroativos e evite o lapso criado pela alteração realizada pela lei 16.045. Então, tudo isso aqui foi pensado para se caso o CONFAS autorize um prazo maior para esse ano, entrando para esse ano, o secretário da Fazenda estará por essa lei e automaticamente, deputado Silvio, autorizado a estender o prazo. Então, nós aqui temos que cumprir leis. Então, é só deixar isso claro. E que todas as entidades patronais estão de acordo com esse prefis. Ele foi debatido, foi discutido e, dentro do que era possível, segundo as informações, e os próprios empresários estão só esperando a nossa homologação para dar entrada à Secretaria da Fazenda. Eu queria aproveitar, cumprimentando também o vereador Tafarel, seu presidente, se me permite, na tarde de ontem, juntamente com o prefeito Beto Passos, de Canoinhas, e o secretário Tiago Vieira, da Secretaria de Infraestrutura, ele nos informou como está o projeto da SC477. O projeto está bem avançado. E, nas próximas semanas, o prefeito Beto Passos vai organizar uma apresentação com a Secretaria de Infraestrutura de todo o projeto, com as travessias urbanas, com as duplicações que o projeto contempla. E, dentro do cronograma, essa rodovia, que será praticamente uma rodovia nova, estará em obras entre o final desse ano e começo do ano que vem. Isso será apresentado lá para todas as lideranças. Então, coincidentemente, a fala do deputado Laércio, nós temos essa informação que é fruto de uma reunião que fizemos ontem à tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Para encaminhamento de voto, por favor. Para encaminhamento de voto, o deputado Márcio Machado. Agora sim, agora você nos alegra, porque estamos vendo, Vossa Excelência, aqui na TV. Obrigado, presidente. Estava com dificuldade aqui na minha câmera. Presidente, o que realmente me faz aqui ficar mais indignado ainda é que era de março a setembro. E como que alterou? O CONFAS alterou para dezembro? É na pandemia. Então, prefiz pandemia. A pandemia não acabou. Acabou. A pandemia não acabou. Aí, cumprimento o deputado Milton Obos por deixar um gatilho na lei. Eu havia analisado esse gatilho, mas só que é algo que a gente não consegue ainda ter um encaminhamento adequado. Por quê? As unidades patronais concordaram. Aonde eu estou indo, ninguém está concordando. Então, quer dizer que as unidades não estão representando a base dos empresários. Quando eu vou no empresário e ele pergunta quando é que vem um... Eles chamam de refiz, porque eles não têm o conhecimento que é um prefiz. Mas só mudou o nome. Eu falei, logo, logo vai vir. Mas daí, quando veio, eu falei, não, é só para bonito. Porque para você realmente que está devendo, que parou de pagar o teu parcelamento, está devendo antes. Porque a crise não é só na pandemia. E se você estiver devendo depois de dezembro, você não vai poder parcelar. Então, encaminhamento de voto, eu vou votar a favor, sim. Eu vou votar a favor, porque é algo até... Irreal eu voto a conta. Mas eu quero deixar aqui registrado, nos anais da casa, que o Estado de Santa Catarina deveria ter se posicionado. Mais ainda. Eu não sei qual foi a posição dele bem adequada, porque eu não tenho a ata da reunião do CONFAS e eu procurei, tentei achar, não achei. Porque de março a setembro, eles estão no mundo da lua. Da lua! Por quê? A pandemia não acabou. Então, estou realmente muito chateado, porque o prefiz deveria favorecer os empresários. Se tem empresário que só está devendo nesse período, parabéns para ele. Parabéns para ele, que vai ser beneficiado. Mas aqueles outros, que é uma grande maioria, infelizmente, não será beneficiado. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ou encaminhamento de voto? Questão de ordem. Sim. É só para eu entender. O meu requerimento vai vir depois da votação. Isso não influencia. Se é aprovado o meu requerimento, ele é incluído lá no projeto. Perfeitamente, deputado. Obrigado. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, com o voto favorável da deputada Ada de Luca, aprovado por unanimidade. Agora sim, em discussão, requerimento dos senhores deputados, Gessé Lopes, deputado Sargento Lima, deputado Ivanates, deputado Nilson Berlanda, os deputados que subscrevem o presente com amparo no artigo 204, inciso 8º, acumulado com o artigo 234, ambos do regimento interno requerem a votação em separado da subemenda modificativa ao projeto de lei 49.7.2021, expostas as folhas 27 e 28 do processo legislativo eletrônico, proposição essa que institui o programa catarinense da redução fiscal de 2021, prefis 2021, e estabelece outras providências, incluso na ordem do dia, e votado há pouco. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento, o deputado Gessé Lopes. Senhor presidente, questão de aula, senhor presidente. Questão de aula, deputado Marcos Vieira, antes mesmo de ouvir o deputado Gessé Lopes. Senhor presidente, com gentileza, V. Exª pode pedir, ler o requerimento, qual o destaque que estão pedindo? Sim, posso. Emenda supressiva ao projeto de lei 49.7.2021, texto, fica suprimido o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei 49.7.2021, remunerando-se os demais. E a outra emenda modificativa ao projeto de lei 49.7.2021, o inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei 49.7.2021 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 2º, inciso 1º, até dezembro de 2020, nos seguintes percentuais de redução de multijuros, desde que a primeira prestação seja paga até 31 de agosto de 2021. A linha A, 50% da hipótese de pagamento parcelado em até 60 prestações mensais, iguais e sucessivas. A linha B, 65% na hipótese de pagamento parcelado em até 48 prestações mensais, iguais e sucessivas. A linha C, 85% na hipótese de pagamento parcelado em até 24 prestações mensais, iguais e sucessivas. E 95% para pagamento integral. Ok, deputado. Agora sim, para discutir o requerimento, um dos autores, deputado Gessé Lopes. Eu agradeço os colegas que junto comigo assinaram esse requerimento, que eu acho que é questão de justiça o que a gente tem que fazer aqui hoje. O refis, que já é tradicional, veio com o nome de prefis, provavelmente com pé na frente por causa da pandemia. Acredito que seja isso. Só que, na prática, não se teve nada de diferente, inclusive os percentuais de desconto da última vez, que eu acho que 2016 ou 2016, foram melhores do que essa que deveria ser para a pandemia. Então, mais uma vez, o governo não está colaborando e é uma forma de nós aqui, hoje, colaborar com os empresários. E nós não estamos falando de abatimentos, para quem, não sei se acredito que todos conheçam, nós estamos falando de percentuais dos juros e das multas. Não estou falando aqui em isenção de impostos. Todos vão pagar integralmente. Só que o governo aqui só deu as condições em 30% do abatimento dos juros, ele vai pagar só que 30%, 50%, 60%, 75% de desconto é dos juros da multa, da dívida, dos juros. Eu fiz um requerimento para melhorar essa situação, para que as porcentagens venham comprar 50%, 65%, 85% e 95%. É só dos juros da multa. Juros, não é do imposto, ele vai pagar igual. É os juros da multa. Se ele quitar, por exemplo, a dívida integralmente, ele vai pagar apenas 5% de juros. Se é para a gente ajudar os empresários na pandemia, a hora é essa. É a hora é essa de a gente ajudar o empresário que está endividado. Não adianta vir aqui com argumentos e dizer, ah, nós vamos desfavorecer aqueles que pagaram em dia. Não é a hora de fazer esse tipo de levantamento, porque muitos hoje estão endividados e quebrando na pandemia, por causa das restrições do governo do Estado. O mínimo que ele deveria fazer é dar uma oportunidade mais digna para os empresários. E eu fiz esse requerimento e foi rejeitado. Por isso eu trouxe para essa casa, porque é questão de injustiça. E se vocês querem dizer lá fora que estão ajudando os empresários endividados, a hora é essa aqui. da gente aprovar essas porcentagens que não estão se tratando de impostos. Estamos falando dos juros, da multa, por eles não terem conseguido pagar os seus impostos. Então, por isso, fica aqui a minha indignação com esse governo que bota um pé na frente por causa da pandemia. E como disse o Márcio Machado, não acabou ainda. Não acabou ainda. Tem gente sofrendo por causa da pandemia e dos seus decretos, do governo. E ainda temos aqui um percentual que em outras oportunidades foi melhor do que essa. onde hoje nós estamos na pandemia. Espero que esse requerimento possa ser aprovado, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Presidente. Com a palavra, o líder de governo, o deputado José Milton Schaeffer. Na sequência, o deputado Marcos Gira. Presidente. Presente emenda, e eu entendo também a preocupação do deputado, dos deputados que a propuseram, contudo, nós estamos tratando de uma matéria de natureza fiscal e não é prerrogativa nossa o aumento do percentual de desconto, tendo em vista que tem todo um estudo da Secretaria da Fazenda no sentido de cálculos já feitos dentro do programa de recuperação fiscal. O governo já calculou tudo o que podia dentro da legislação e também o impacto que isso vai ter na receita daqui para frente e as condições de desconto, elas já vêm pré-estabelecidas e é uma prerrogativa do Poder Executivo. Não tem como, aqui no plenário, nós já aprovamos o projeto e agora, ao aprovarmos essa emenda modificativa nos percentuais, que é a alma do projeto, nós vamos estar descaracterizando o projeto enviado para cá pela Secretaria de Estado da Fazenda e criando dificuldades também desse projeto junto ao Conselho Fazendário, porque ele sai fora das normas que foram ajustadas pelo Conselho Nacional, pelo CONFAS Nacional. Portanto, nós fizemos um apelo aqui para mantermos o projeto que saiu aprovado após tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, que restou debatido e aprovado também pela Comissão de Finanças. Essa emenda, ela já foi apreciada na Comissão de Finanças e não restou aprovada pelas questões que já aqui colocamos. Portanto, quero aqui pedir aos senhores e senhoras deputadas para votarmos pela rejeição desta emenda, uma vez que ela sai fora da legislação atual e também pode tornar ineficaz o projeto que acabamos de aprovar aqui, prejudicando um número maior de empresários que estão aguardando esse projeto para reorganizar a sua situação financeira junto à Fazenda Estadual. Portanto, peço voto não, voto dois, de rejeição à presente emenda. Obrigado. A rejeição seria, deputado, ao requerimento. Perfeito. Deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente, quando ocupou esse microfone à parte, eu prestei muita atenção na fala do deputado Gessé Lopes e me chamou a atenção de que ele trabalhou em favor da emenda do pedido de destaque dele, tratando somente da mudança dos percentuais, senhor presidente. Mas ele esqueceu a parte principal, que é o que interessa a todos. Não sei se por um puro esquecimento ou porque não quis trazer o conhecimento dos senhores deputados. Na verdade, o projeto original, senhor presidente, diz o seguinte. O artigo primeiro, ele institui o PREFIS. O artigo segundo, ele diz que poderão ser objeto do PREFIS os créditos tributários relativos à ICMS constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, cujos geradores tenham ocorrido. Cujos geradores tenham ocorrido no período de 1º de março a 30 de setembro de 2020. 1º de março, vou repetir, 1º de março. O deputado Milton Alves fez esclarecimento. O CONFAS, ele estendeu até o dia 31 de dezembro, o que a secretaria fez a correção. O deputado Milton Alves apresentou o substituto global e concordou com o governo quando ele disse que o tempo temporal objeto para requerer começa dia 1º de março e vai ter o 31 de dezembro. Acontece que a emenda do deputado, que o deputado G.C. Lopes fez, que foi rejeitada, ele diz o seguinte, artigo segundo, quem tem direito ao PREFIS é quem tem débito até dezembro de 2020. Ou seja, se o CONFAS autorizou a partir de março de 2020, ele diz o seguinte, antes de março de 2020, 10 anos para trás tem direito. É o que ele diz na emenda dele. Diz a emenda dele assim, insisto primeiro, até dezembro de 2020. Ele não diz de o mestal até o mestal. Até 2020. Submitentes que 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, e assim, todos têm direito. O PREFIS é claro, é o PREFIS do COVID. É o PREFIS do COVID. De qualquer forma, o período anterior a março não está autorizado pelo CONFAS. até certo meritório mudança do percentual. Mas estender há 5, 10 anos atrás, realmente aí é ruim. É ruim. Posso tratar a outra emenda, deputado G.S. Lopes? Tá. Então, nós não podemos, com toda a certeza, nós não podemos aprovar o que está escrito aqui. Ele não falou. Por isso que eu estou chamando a atenção dos senhores deputados. Ele disse até dezembro de 2020. Então, 2019, 2018, 2017, para frente. O deputado Márcio Machado pede até a data da publicação da lei. Ou seja, de março de 2020 até a data da publicação da lei de 2021. E o deputado Milton Alves explicou. Pois bem, senhor presidente, a segunda. O deputado G.S. Lopes pede a supressão O deputado G.S. Lopes pede a supressão do inciso segundo do artigo do artigo segundo do projeto de lei. O que significa isso? É muito simples. Quem hoje quer pagar em parcela única vai ficar proibido. Obrigatoriamente tem que entrar no parcelamento. Perfeito? Então, a lei da opção tantos meses redução de tanto, tantos meses redução de tanto, tantos meses redução. Mas quem tem condições de pagar à vista tem redução de tanto. Esse está suprimido. Então, quem quer pagar à vista fica proibido. Ou seja, o Estado vai levar meses se for aprovado, vai levar muitos meses para poder receber o dinheiro. Então, no meu entendimento, também nós não podemos aprovar o requerimento, senhor presidente. Presidente, presidente. Tem encaminhamento em voto, deputado. Não, realmente concordo no projeto, ele estende alguns anos atrás. Mas, assim, nós temos empresas endividadas. O que o Estado prefere? Arrecadar ou continuar com empresas endividadas? O que é melhor para o Estado? É melhor que ele vá lá e pague sua dívida. É melhor para a empresa que limpa o seu nome e é melhor para o Estado que arrecada mais. Ponto final. Isso aí não é um problema. Isso não é um problema. E quando fala que não existe aqui a possibilidade da integralidade, está lá, sim, na letra D do artigo 2º. Paga 5% se pagar na integralidade. Está lá, sim, está aqui, na minha frente, o projeto. De fato, eu não trouxe no primeiro momento a extensão de que não é a partir de março, e sim abre a oportunidade para outros também que precisam pagar suas dívidas. Realmente, eu poderia ter falado, mencionado, mas só quem ganha é o Estado e quem ganha é quem está pagando a sua dívida e que está regularizando a sua situação. Qual é o problema disso? Então, a princípio, não tem nada demais e nada que impeça a gente aqui de fazer uma ação em nome dos empresários que estão endividados e o Estado que pode arrecadar mais. Obrigado, presidente. Presidente. Deputado Bruno Sousa. Depois, Márcio. Eu quero concordar com o deputado Gessé Lopes. Primeiro porque, que pese, não tem esse limite para trás. Entretanto, aconteceram diversos, refis, e tenho certeza que a maior parte das empresas estão concentradas com os problemas atuais. O projeto não perde, o requerimento do deputado Gessé não perde o seu mérito. Ele estende as parcelas e ajuda quem mais precisa. Se houver algum devedor antigo que vá usar esse refis ou prefis, como queiram, para repactuar suas dívidas, ótimo, excelente. O Estado vai receber e esse empreendedor vai voltar a gerar renda, emprego, trabalho, vai crescer, prosperar e fazer o nosso Estado avançar. Ótimo isso. Mas, eu tenho muita convicção que a maior parte deve estar concentrada nos casos atuais. Senhores, o Estado de Santa Catarina, o seu governo, o governo de Santa Catarina, prejudicou muito, muito a iniciativa privada nos últimos, na gestão da sua crise, nos meses, nos últimos meses, com medidas incoerentes, com medidas que não eram, não seguiam nenhum embasamento técnico. Até hoje, para os senhores terem ideia, as medidas de distanciamento em áreas externas de restaurante são iguais às medidas de distanciamento internos. O governo nem parou para ver isso. O governo nem parou para mudar isso. Ou seja, não teve sensibilidade para ajudar a iniciativa privada. Agora, nós temos aqui uma bela oportunidade agora para ajudar quem precisa, quem está sofrendo para tentar sustentar os seus negócios e que tenha um sócio ali, oculto, que leva dinheiro, quer ele tenha lucro ou prejuízo, que é o governo. e nós vamos nos furtar da possibilidade de aqui ajudar esse setor privado? Eu voto com o senhor, deputado Gessé. Eu voto com o senhor, sim. Nós temos que ajudar esse setor que está às mínguas e que merece, sim, uma atenção especial dessa casa. Não há problema nenhum em aumentar essas alíquotas, que essas pessoas possam pagar as suas dívidas, possam retomar as suas vidas, lutar para reconstruir a riqueza, destruída durante a pandemia e possam voltar a prosperar. E é que essa casa possa ajudar nesse caminho, possa fazer essa sinalização. O governo fala que não tem recurso, é muito estranho, porque eu ouço o governo dia sim e dia também alardeando que está com as contas em dia, que está com superávit. Eu vejo a gente investindo em rodovias federais, que deveria ser obrigação do governo federal, e nós não vamos ajudar os nossos pequenos empreendedores, e nós não vamos fazer isso, não vamos dar uma sinalização. Deputado Gessé, eu volto com o senhor. Deputado Marcios Machado, na sequência, deputado Sargento Lima, deputado Ivan Nats, deputado Marcio Machado, vou assinar com a palavra. Muito obrigado, presidente. Ratifico cumprimentos a todos os nobres colegas. Atenção, é muito importante essa votação, muito importante. Quero aqui cumprimentar de uma forma muito especial o deputado Gessé pela expertise da emenda. Essa emenda que eu busquei agregar também valor, mas até a data da publicação, as pessoas precisam parcelar os seus débitos anterior também à crise. Isso é muito importante. É muito importante. O efeito chamado ex-tunque, não só de março para frente, mas anterior a março, é muito importante. Muito importante. Claro que a fazenda quer receber, porque o resto que se dane. É isso que está acontecendo. O empresário está precisando do nosso apoio. Nobres colegas, deputados, o empresário precisa parcelar o seu débito. Ele não quer nada de graça. o que nós estamos solicitando, estou aqui advogando nesse caso, é que a gente possa aprovar essa emenda apresentada pelo deputado Gessé para que a gente possa retroagir, não de março a dezembro, mas retroagir, então, que seja anterior a março que até dezembro. E aí, sim, se der certo lá no CONFAS, possa ampliar mais até quando concluir a pandemia, ou assim, entendeu como o CONFAS. Mas eu peço, por favor, aos deputados que a gente possa votar um. Líder do governo, deputado José Milton Schaefer, nos ajuda. Eu sei que você é muito coerente, muito inteligente. A gente precisa ter esse apoio de todos os deputados. Agora é a hora. Hoje, eu estava em Ponte Alta na parte da manhã. Chegou um empresário que trabalha com turismo. Ele está devendo. Ele falou, eu fui proibido de trabalhar pelo Estado e eu estou devendo. Daí ele mostrou juros, multa e, enfim, um monte de coisa que acontece ali. Juro, multa e correção monetária. Os três. Eu me apavorei com o valor. Então, nós precisamos estar ajudando esses empresários neste momento. Eu falei, nós vamos estar votando agora um parcelamento. Tomara que a gente possa conseguir aprovar anterior a março. Por isso, deputados, eu peço, por favor, vamos votar para apoiar o empresário, ajudar o empresário. Quem é grande é grande, ele já se vira sozinho. Agora, o pequeno que está precisando do nosso apoio, que não conseguiu pegar o financiamento aprovado por nós no Badesc, no BRDE, que não conseguiu pegar o financiamento do Pronamp, tem muita gente esperando apenas no financiamento aprovado, nós temos a possibilidade de ajudar 2.200, 300 empresas, nós temos 37 mil micro e pequenas empresas em Santa Catarina e eles estão clamando, pedindo e tudo, todo o adjetivo que a gente possa apresentar nesse momento, eu peço a vênia, eu peço, eu sei que aí cada um tem um espírito guerreiro, um espírito de leão, agora chegou a nossa vez de mostrar para o Estado de Santa Catarina que é importante sim essa emenda, que eles possam parcelar os seus débitos e poder dormir tranquilo, a pior coisa de um ser humano não é conseguir, ele não pagou porque ele é desonesto, porque ele não quer pagar, ele quer pagar, só que não pôde pagar, foi fechada a empresa dele, ele não é funcionário público que recebe garantido todo mês, ele não está garantido discutindo hoje sobre ah não, eu ganho 20 mil que não quero diminuir para 17, eu ganho 50 mil, não, ele não deixa sobreviver, então por isso eu peço o apoio de todos aí, vão votar a favor da emenda, deputado Gessé e conta comigo, obrigado. Uma palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, deputados, quando foi levantada essa questão do que era anterior ao mês de março ali, o que era bom ficou ótimo, então a gente nos estendeu a possibilidade de ajudar mais pessoas ainda, 2.300 pessoas estão prestando atenção nisso agora, é hora de a gente tomar posicionamento, entendo o posicionamento do líder de governo, não é fácil azeitar e abastecer essa máquina pública pesada, muitas vezes ineficiente e inchada, isso aí é complicado tocar isso aí, o Estado precisa arrecadar, mas não a custo, a qualquer preço e a qualquer custo, não a qualquer preço e a qualquer custo, colocando a cabeça do empresariado no cepo todo momento para isso, ele tem que viver com essa espada pendurada em cima de sua cabeça, esperando que o pior aconteça a qualquer momento, e se nós temos essa possibilidade, como eu disse, o que era bom ainda ficou melhor ainda, se existe a possibilidade de retroagir ainda a data espiritual, para que aquele que já estava passando dificuldade ainda consiga, daqui para frente ainda, quitar os seus débitos. E é como foi bem explicado pelo deputado Gessé, na integralidade para pagar são apenas 5%, está aqui escrito no artigo 2º ali, quem quiser pagar 100%, quem quiser pagá-la de forma integral, vai ter que pagar ali os 5%, não é? Enfim, chegou, nós estamos chegando num momento, é muito difícil agora, quando ele vai se aproximando do final, porque está se criando uma expectativa para esse mês de dezembro, que tudo vai acabar, que o que nós vamos incinerar as máscaras na noite de 31 de dezembro, muita gente, hoje foi discutido questões relativas, inclusive aos benefícios estendidos a servidores públicos, que também estão aguardando esse 31 de dezembro, que poderia ainda ser prorrogado, nesse caso aqui, essa data adiante ainda, quem tem um problema, ele não vai, esses problemas não vão acabar com um passe de mágica na noite de 31 de dezembro. Então, parabéns, deputado Gessé, como eu disse, acompanhe o teu voto ali e peço aos outros deputados que também o fazem. A palavra do deputado Ivan Ates. Senhor presidente, senhores deputados, confesso que me encontro em uma situação muito difícil, porque, sendo líder do Partido Liberal, tenho que fazer um enfrentamento ao meu colega do partido, deputado Márcio Machado, quem tem um grande carinho, admiração, sujeito preocupado com a indústria catarinense, mas as paixões precisam ficar à parte. O deputado Marco Vieira foi muito feliz quando ele disse que não é o que a gente quer fazer, é o que o CONFAS autorizou a fazer. Então, se nós caminharmos no sentido inverso do que determinou o CONFAS, a gente faz ajudando e acaba prejudicando. Então, não há outra alternativa se não votar o projeto de lei como ele foi apresentado, para que ele tenha fundamento jurídico. Então, o deputado Marco Vieira resumiu muito bem a questão. É o que o CONFAS autoriza e é o que nós podemos fazer. Então, o indicativo é de rejeição das duas emendas, senhor presidente. Com a palavra para discutir a matéria, deputado Milton Alves, na sequência, deputado José Milton Schiffer. Senhor presidente, eu queria, em face de tudo que foi colocado aqui, até para quem está nos assistindo, não ter a correta versão do que está se falando. Esse aqui é um prefíso de pandemia. Se a gente vê o que todos os estados brasileiros depositaram lá no CONFAS, a gente vai entender por que, deputado Gessé, não se pode fazer, deixar aberto o período retroativo nesse projeto de prefis aqui. Tanto é que nós discutimos com o governo, porque discutimos com setores, e tem setores que, tipo, transporte urbano e intermunicipal. Ele está quebrado faz tempo e eles não conseguem se enquadrar nesse prefis aqui. Não conseguem, mesmo que abrisse a data, não conseguem. O que nós acertamos com o governo? aí a nossa sensibilidade, porque um prefis, ele tem que beneficiar de forma justa quem precisa. Quando se fala nesses prazos aqui, nós estamos falando de um período de março a dezembro. É um período curto, por isso não há necessidade de se estender mais. O governo assumiu de mandar outro projeto para essa casa de um prefis, de um refis, que atenda segmentos empresariais a exemplo do transporte coletivo municipal e intermunicipal, que vai até 10 anos para pagar, com condições diferenciadas, porque senão nós não teremos mais nenhuma empresa hoje de transporte coletivo participando em nenhuma licitação de município nenhum. Quebrou, quebrou, o Estado não receberá. Então nós acertamos isso, o deputado Marcos Vieira participou dessas conversas. E o pequeno que o deputado Marcos falou aqui, os 2 mil, os 3 mil pequenos, esses pequenos que são os que mais sentiram, que são os restaurantes, que são os bares, que são o setor de serviço, que realmente demorou para voltar, está voltando ainda, esses 99% são do Simples Nacional. Não contempla isso aqui, não vão entrar aqui. Eles são do Simples Nacional, gente. Não vamos misturar alhos com bugalhos. As empresas que recolhem ICMS não são as empresas do Simples Nacional, que são essas que estão com mais dificuldade hoje. Aquelas que deixaram naqueles sete meses de recolher são as empresas, os comércios com faturamento maior, que já estão voltando. A prova disso é que os empregos em Santa Catarina estão voltando, a indústria está com seu nível de trabalho enorme, não precisa mais desse financiamento, e a economia do Estado de Santa Catarina, diferentemente de muitos Estados brasileiros, está batendo recorde de arrecadação. Então, você não precisa fazer prefis para quem não precisa, e não adianta a gente falar aqui nos pequenininhos do Simples Nacional, porque eles não entram nisso aqui, gente. Então, esse prefício foi muito debatido, por isso que as entidades aprovaram isso, e tem o compromisso do governo de fazer chegar aqui essa casa, nas próximas semanas, após nós aprovarmos isso, um processo de refinanciamento para setores críticos e indispensáveis para a economia catarinense. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, por isso, nós, aqui do PSD, da bancada do PSD, indicamos a rejeição desse requerimento, porque esse prefis atende à pandemia, e é dessa forma que ele foi feito, e é para isso que ele foi feito. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, com a palavra do deputado José Milton Schaefer, pela ordem de inscrição do José Milton Schaefer, depois, na sequência, vossa excelência, deputado Marcos vira para encaminhamento de voto, que vossa excelência já fez discussão da matéria. É uma questão de ordem, é questão de ordem, a minha questão de ordem, senhor presidente, a minha questão de ordem, ok, a minha questão de ordem. Tem preferência, deputado. É questão de ordem para poder esclarecer de vez por todas. O deputado Sargento Lima, o deputado José Lopes, disse que está no texto das emendas dele o pagamento de parcela única com um percentual de redução maior ainda. Então, vamos esclarecer, questão de ordem, senhor presidente. São dois requerimentos do deputado José Lopes, são dois requerimentos. É só um? São dois requerimentos. É uma emenda modificativa. Não, são dois requerimentos. A supressiva não está. Trata-se de duas emendas num requerimento só. Dois emendas num requerimento só. Foi bem. O que acontece é o seguinte, quando o deputado José Lopes faz a emenda supressiva, ele apresenta a emenda supressiva para suprimir o inciso segundo do artigo segundo do projeto de lei, que trata da parcela única com redução de juros e multos em até 90%. Foi bem. Ele reinsere, sim, na outra emenda modificativa, ele reinsere parcela única com redução de até 95%. Só que, ao reinserir ali, ele também reinsere a possibilidade de entrar no refis de 2020, 2019, 2018. Então, a diminuição para o aumento do percentual para redução de juros e multas para 95% está inserida exatamente na abrangência do período para adquirir o prefis. Ou seja, então, senhor presidente, para esclarecer bem os fatos, o ponto principal da emenda modificativa, o deputado José Lopes não botou o início a que tem direito o devedor. Ele deixou em aberto 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás. Só isso. Deputado Marcos Vieira, eu vou fazer o seguinte, sim, deputado, primeiro, eu vou restabelecer a ordem para a discussão, mas eu vou pedir para o deputado Marcos Vieira deixar os autos para a vossa excelência, para a vossa excelência interpretar o requerimento com as páginas que estão nos autos. Não, é só uma correção. Realmente, não está ali no projeto determinando março, como seria a proposta do governo. Não está ali, só está dizendo, enfim, determinando aqui o final dela da proposta do governo, que é dezembro de 2020, 2021, 2020, é isso. Mas, tudo bem, se já lá o CONFAS já definiu que é março, a gente pode interpretar que o início é março. nós estamos falando aqui exatamente é das porcentagens. Esse é o principal foco do meu requerimento, são as porcentagens. Ainda que, na minha opinião, deveria sim dar oportunidade para quem está lá atrás e precise já resolver, mas, enfim... Nós vamos discutir a matéria novamente, vossa excelência já fez a discussão. Eu só peço que vossa excelência verifique os autos com base no seu requerimento, até para constatar como foi feito o requerimento e as folhas mencionadas. É ali que está dando o problema na interpretação. Depois nós podemos, em matéria de questão de ordem, rediscutir a situação encaminhada, com o deputado Marques Vieira. Com a palavra, o deputado José Milton Schaefer. Presidente, apenas a minha fala já foi contemplada também pela fala do deputado Milton Hobbes. O governo do Estado está, sim, preocupado com alguns setores, entre eles o de transporte e outros. Para isso, está sendo estudado um programa, está pedindo autorização para o CONFAS de recuperação fiscal de outros segmentos fora do período da pandemia. E que é uma preocupação, e aí eu entendo a preocupação do deputado José, com relação a isso. Contudo, esse projeto que nós estamos votando tem autorização do CONFAS e ele precisa ser votado no desenho que ele chegou a esta casa, tramitou pelas comissões. Infelizmente, não pode ser estendido para um período fora da pandemia, a partir do mês de março. Não tem consistência jurídica. Se nós quisermos ajudar os empresários que entraram em dívida durante a pandemia, nós temos que votar a favor do projeto que foi aprovado agora, pela rejeição ao requerimento, vota dois, quem for contra o requerimento, e um, quem for a favor. Agora, ao aprovarmos o presente requerimento, nós estaremos condenando o projeto de prefis de Santa Catarina à sua ineficácia, porque ele vai contra as prerrogativas à legislação do Conselho Fazendário Nacional. Portanto, quero aqui, mais uma vez, pedir voto dois pela rejeição do requerimento, para que possamos, com isso, beneficiar os empresários que tiveram prejuízo no período da pandemia, com o compromisso de que o governo, nos próximos meses, estará entrando nessa casa com um programa de refinanciamento para outros segmentos fora do período da pandemia. Obrigado. Caminhamento de voto, presidente. Vossa Excelência já fez o caminhamento de voto, deputado. Defesa de pauta. Caminhamento de voto eu não fiz. Presidente, eu peço uma questão de ordem. A questão de ordem, abre o painel. A questão de ordem já está debatido. A questão de ordem, presidente. Nós tínhamos mais um inscrito. O deputado Jair Minuto, Vossa Excelência, se inscreveu antes para discutir a matéria, Mas eu faço a solicitação para que se abra o painel. A questão de ordem, presidente, só para me dar mais um... Aqui na... Um minuto para a Vossa Excelência para a questão de ordem. No requerimento ali, está escrito, os deputados que subscrevem o presente com amparo no artigo 204, no inciso 8, acumulado com o artigo 234, regimento que requer votação em separado da subemenda modificativa ao projeto de lei 49.7, expostas na folha 27 e 28. Então, está aqui já a página 27, que se trata da emenda modificativa dos percentuais, e a página 28, que é a justificativa. A supressiva está na página 26, não entra no meu requerimento. A página 26 não entra no meu requerimento, deputado. É só isso. Obrigado. O 27, o 27, a página 27, é justificativa, é justificativa da emenda supressiva que está nas folhas 26. A 28, a 29, é justificativa. A 27, seria a supressiva. E não está no requerimento, a 27, não, a 26, é a supressiva. A 27, a 28, é que são as justificativas, a justificativa 28, e a 27, são os percentuais. A supressiva seria a 26. Senhor presidente. Deputado, há uma inversão aí nesses números. Aqui a 27. 27. E a 28, que a vossa excelência menciona no requerimento e mais os colegas deputados, se refere, então, somente à justificativa da folha 26. Por isso que eu pedi para a vossa excelência ver os autos. Então, é o seguinte, é o que está aqui, está na minha mão aqui. Página 28 é a justificativa e a página 27 são os percentuais, a emenda modificativa. Vamos pela interpretação. Vossas excelências entenderam basicamente o conteúdo. Quem vota a favor, quem vota 1, vota a favor do requerimento, quem vota 2, rejeita o requerimento. Vossa excelência quer a palavra para o encaminhamento do deputado de Volokhini. O encaminhamento de voto, o MDB vota contrário às duas emendas, os dois requerimentos, e sugiro também, presidente, a abertura do painel para que possamos exercer o direito do voto. O encaminhamento de voto. Progressista, acompanha o líder do governo. O encaminhamento de voto, deputado Silvio Drevec. Nosso encaminhamento é voto 2, senhor presidente. Deputado José Lopes, Vossa excelência encaminha voto em nome da bancada do PSL. Presidente, para encaminhamento de voto, para fazer justiça com os empresários, encaminho o voto 1. Deputado doutor Vicente Caroprezo. PSDB vota 2. PSDB vota 2, senhor presidente. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, deputado Marcio Machado. Por favor, presidente, peço voto nominal, por gentileza. Segunda questão, deputado Milton com a máxima vênia que eu tenho ao senhor, o Simples Nacional, as empresas micro, pequenas empresas, pagam todos os tributos. A discussão já foi, agora estamos em votação. Não, não, não. Espera aí, agora mudou o jogo para mim? Não sabe. Não, né? Eu vou concluir a minha fala. Se a empresa ficar devendo, o Estado vai cobrar. Paga num boleto sim, mas está especificado. ISS, CMS, enfim, todos os impostos de cada ente federado. E daí, se ficar devendo, ele vai pagar. Então, é muito fácil. Ah, alhos e bugalhos. Não, eu tenho conhecimento da área, estou defendendo o voto 1 porque é o dos empresários, não para o grandão que trabalha com transporte intermunicipal, interestadual, não. É para aquele que tem uma padaria que está devendo, que tem uma indústria que está devendo. Esse nós precisamos estar abrangendo. Por favor, presidente, voto nominal. Pela ordem, senhor presidente, que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Pela ordem, deputado Milton Obos. Senhor presidente, só para cumprimentar, e anunciar a presença aqui no nosso plenário da nossa vice-prefeita de Rio do Sul, doutora Carla, que está aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, doutora Carla. Muito obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo. Quem vota 1, vota a favor do requerimento. Quem vota 2, rejeita. A bancada do PTB vota 1. Bancada do PTB, expressiva aqui na casa, da mesma forma, Partido Novo, expressivos. Caminhamento de voto, vota 1. Presidente, vou me unir aqui à bancada trabalhista, também o PDT vota 2. Consulto, senhores deputados, em plenário, se todos exerceram seu direito de voto. Permita-me a votar aqui. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer o voto virtual, parabenizando, nesse momento, o deputado Felipe Estevam pelo aniversário. Parabéns, deputado. Muito obrigado, meu amigo. Posso votar? Vossa Excelência tem o direito de votar em primeiro porque está dando aniversário, como vota o deputado Felipe Estevam. E pagar o bolo. Muito obrigado pelo carinho. Bom, um debate acirrado, um debate sério, mas eu entendi aqui que se nós não aprovarmos como está, o empreendedor vai ficar sem nada. Então, em virtude disso, eu voto 2. Como vota a deputada Ana Campagnolo? Como vota a deputada a deputada Dirce? Como vota a deputada Fernando Kreling? Voto 2, senhor presidente. Deputada Dirce, vota 2. Como vota a deputada Fernando Kreling? Voto 2. Como vota a deputada Lercio Schuster? Como vota a deputada do Moacir Sopelsa? Voto 2, senhor presidente. Como vota a deputada Paulinha? Como vota a deputada Sérgio Mota? Encerrada a votação, colho o resultado. 4 votos sim, 31 votos não, rejeitado o requerimento. Em discussão, PDL 3.6, 2021, autor, mesa diretora da Assembleia Legislativa, altera o artigo 1º e o parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332 de 2020, que declara estado de calamidade pública no Estado de Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000. É em discussão? Não havendo quem queira discutir, para discutir com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, acho que o catarinense não aguenta mais essas restrições. Acho que está na hora de nós darmos aqui algum recado, nesse sentido. E acho que o momento é esse de nós começarmos a tomar as atividades normais aqui no Estado. Então, vai ser o meu voto, vai ser contrário a esse projeto do Governo do Estado. Não, havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação da PEC 2.0, 2021. Votação em primeiro turno. Autor Governo do Estado. Altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado e estabelece outras providências com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão? Para discutir, com a palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde. eu faço questão de defender o meu voto aqui nessa tribuna porque quero falar com os deputados. Entretanto, quero falar especialmente com os catarinenses que nos acompanham. Nós estamos prestes a votar uma proposta de emenda à Constituição. Não é uma emenda a um papel qualquer, é um pedaço de papel. É uma emenda à Constituição dos catarinenses. Uma Constituição é, segundo muitos, o pacto fundante de uma sociedade, o documento mais importante. Por isso que a Constituição americana, que foi promulgada em 1788, tem apenas 27 emendas em 240 anos. Está cerca de uma emenda a cada 10 anos, uma emenda por década. Essa emenda, essa proposta de emenda que chegou aqui na casa, ela chegou no dia 1º de junho. Nós estamos no dia 30 de junho. Hoje de manhã, passou pela Comissão de Finanças e agora nós vamos votar aqui. Se uma emenda à Constituição nos Estados Unidos é votada a cada 10 anos, nós votamos uma aqui em um mês. Essa emenda, vamos falar do que se trata e o povo catarinense precisa saber do que se trata, é uma emenda que muda. Ela acaba extinguindo um convênio para transferências voluntárias que passam a ser transferências especiais, pensando a realização de convênios. E o que isso significa? Bom, segundo a nota da Rede de Controle de Gestão Pública de Santa Catarina, significa o seguinte, palavras da nota. Nota pública, nota pública, nota pública divulgada. A nota diz o seguinte, que essa proposta pode representar um retrocesso no controle dos recursos públicos, fragilizando o combate à fraude e à corrupção por dispensar etapas essenciais e não disponibilizar instrumentos imprescindíveis à fiscalização destes recursos. Vejam bem, nós temos uma nota pública de uma rede de controle que não foi ouvida. Hoje de manhã eu tentei pedir uma diligência para esse projeto, mas nenhuma mísera diligência, uma consulta ao lado de fora dessas paredes foi concedido a este projeto. Nem isso. Nós estamos mudando uma constituição estadual aqui sem ter uma audiência pública. Eu peço silêncio por favor aos deputados que eu respeito muito quando estão falando e eu gostaria de ser respeitado. Muito obrigado. nenhuma audiência pública nós fizemos aqui nessa casa sobre uma emenda à Constituição, pacto fundante de uma sociedade. Agora, catarinense, eu vou dizer para vocês quem é contra esse projeto, quem se manifestou publicamente contra esse projeto que, segundo a nota, fragiliza o controle da gestão pública, dos recursos públicos em Santa Catarina. Quem é contra o projeto? Controladoria Geral da União, Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado, Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade e Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Todos esses, contrários, manifestando grande preocupação com a fragilização no controle das nossas contas públicas. temos que desburocratizar, modernizar o sistema? Ótimo, façamos isso, mas façamos do jeito correto, discutindo quais são as ferramentas, o que fragiliza, o que não fragiliza. Agora, se não podemos nem consultar ninguém fora dessas paredes, como vamos tomar uma decisão apropriada no nosso documento fundante? Se não podemos nem consultar as pessoas através de uma audiência pública ou uma diligência, como podemos ter certeza que não estamos fragilizando o controle dos nossos gastos públicos? Por que esse assodamento? Por que essa pressa? Por que aprovar em um mês? Por que não fazer? A Constituição é de 89, a do Estado de Santa Catarina. Por que não fazer uma audiência pública, tardar mais 30 dias, consultar, ouvir? Eu quero meus cinco minutos. Ouvir? Por que não ouvir a sociedade, consultar? Nós temos aqui manifestações públicas de órgãos de muita credibilidade. Por que não ouvir esses órgãos e entender por que eles se posicionam ao contrário? Por que o assodamento? Por que o assodamento? Como eu não pude consultar fora da Assembleia Legislativa, eu fui consultar a nossa consultoria aqui legislativa, da nossa casa, consultoria aqui, desta casa, que também manifestou igualmente a sua preocupação? Nós temos que desburocratizar, temos que modernizar, não é o mérito que está em questão aqui. Outros deputados catarinenses, talvez depois, venham trazer o debate de mérito aqui, mas não é o mérito que eu estou discutindo. Eu estou discutindo aqui a forma, o assodamento, a pressa, a desatenção ao que órgãos de controle, seríssimos, estão nos dizendo. Nós, estou falando sobre os nossos ouvidos fechados para ouvir a sociedade, para ouvir todos esses poderes. É disso que eu estou falando. Não estou falando da modernização ou da desburocratização, porque isso, obviamente, tem que ser feito. Mas a forma, será que não vamos nos arrepender no futuro? E quando acontecer algum problema, um escândalo, qualquer coisa, não sei, aí, vamos lembrar que essa casa votou em um mês sem fazer uma única diligência a esse projeto, uma única diligência a esse projeto. Não deu vez a uma audiência pública. Isso é uma proposta de emenda constitucional. Como que nós podemos mudar um documento fundante, um pacto social de todo um Estado sem nem consultar ninguém, conversar com ninguém? Que arrogância nossa de fazer isso, mudar assim, com essa facilidade, como se fosse nada. Uma Constituição foi mudada. Talvez por isso nós sejamos o Brasil e talvez por isso aquele país seja os Estados Unidos. Lá eles mudam uma Constituição uma vez por década, aqui nós mudamos uma vez por mês. Meu voto é contrário e catarinense. Você deveria saber e anotar esse dia, porque hoje, segundo a nota de diversos órgãos de controle, nós estamos fragilizando o controle do gasto público catarinense. Muito obrigado, para discutir a matéria com a palavra o deputado Milton Alves. Senhor presidente, na sequência, deputado Marcos Vieira. Eu tomo a liberdade aqui com todo o respeito de discordar veementemente do pronunciamento do deputado Bruno Souza. E vou explicar por quê. Santa Catarina está dando um belo exemplo para essa tecnocracia, para essa burocracia estúpida do Brasil. Você controla, você quer controlar as coisas no lugar errado. Os entes federados, os entes federados, União, Estado e municípios, eles têm que ser mais ágeis, porque os órgãos de controle vão continuar fiscalizando igual. Quando lá no governo federal já acontece isso há anos, deputado Titon, que o parlamentar federal, o governo federal, manda as emendas para os municípios sem convênio. Nós fizemos isso com as nossas emendas impositivas aqui sem convênio. Por quê? Porque não conseguia, o governo não conseguia pagar as emendas com convênio, de tanta burocracia que é. Faz burocracia para fazer um convênio e depois afrouxa lá na hora da execução e da fiscalização o Tribunal de Contas que vai controlar os municípios, se ele está aí para isso. Nós vamos, o Estado vai repassar por essa emenda da Constituição valores até cinco milhões de reais, não mais do que isso, para cima disso convênio específico. Até cinco milhões para dar agilidade, conta específica, finalidade específica. Não está se dizendo aqui com essa desburocratização que o município não tenha que fazer a licitação pública, cumprir a lei de licitações, que a Câmara de Vereadores não vai fiscalizar, que o Tribunal de Contas não vai fiscalizar as contas do município. Gente, o que um convênio garante, deputado Bruno, com toda a vênia, o que a execução de um convênio que pede lá o sexo dos anjos, vai impedir a correta aplicação do dinheiro? Nós tínhamos, nós tínhamos aqui a burocracia tão grande que um convênio lá na Secretaria de Saúde para mandar custeio para um município pequenininho aí do nosso interior do Estado, que a maioria são municípios pequenininhos, eles pediam até o número da carteira do SUS do cidadão que seria atendido com aquele dinheiro, vai saber se ele vai estar doente. É assim que quer se controlar? Ou quer fazer com que o Estado não funcione, que os municípios não funcionem? Isso que nós estamos fazendo aqui foi pensado, foi estudado, foi debatido, e nós temos órgãos de controle demais e que fazem menos, e que muitas vezes praticam injustiça em cima de injustiça, porque estão preocupados com a vírgula e não com a essência da aplicação pública. Estão lá questionando a vírgula, fazendo processos em cima de gestores públicos por causa da vírgula, por causa de um erro formal. É assim que funciona. Então, por isso que eu disse que eu quero discordar veementemente, porque essa fala produzida aqui nessa tribuna que vai correr as redes sociais não pode ser a verdade. A verdade, gente, é que nós vivemos uma burocracia estúpida que custa demais para o Brasil, e essa PEC é um bom exemplo para o Brasil. E nós não estamos dizendo aqui que quando o Estado repassar um valor de 100 mil reais na conta do município para ir lá para a saúde, deputado Cobalchini, que o município não tenha que prestar conta lá. Quem é que fiscaliza as contas do município? Não é a Câmara de Vereadores do Tribunal de Contas? Então, o que o Tribunal de Contas quer fazer, quer cobrar na hora de fazer o convênio? Vai cobrar na aplicação do dinheiro. Então, não precisa de convênio mesmo, gente. Vamos mudar esse negócio, vamos ter coragem, não vamos ficar atrelados a esse monte de órgãos de controle que se criou no Brasil, que é só para custar dinheiro. Essa é verdade. Então, desculpe o meu desabafo, senhor presidente, mas nós estamos aqui, às vezes, parece que fazendo um circo e não estamos fazendo a coisa correta. Votar sim, votar favorável a essa PEC é dar exemplo para o Brasil. Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Vamos lá, para discutir a matéria, deputado Marcos Vieira. Na sequência, deputado Jessé Lopes. senhoras deputadas, senhores deputados, faço questão de ocupar tribuna, pois entendo que o assunto, senhor presidente, é da mais alta importância para todos nós catarinenses. E vou começar a falar citando um caso. Há dois anos atrás, ainda não tinha a emenda parlamentar impositiva emprantada em Santa Catarina. Eu intermediei um convênio do Estado com a Prefeitura Municipal. Esse convênio, deputado Milton Lopes, só aconteceu em fevereiro deste ano. Levou quase dois anos, levou quase dois anos. O que é que aconteceu? No início da solicitação para a realização do convênio, o orçamento apresentado naquela época para a compra do objeto custava x. isso. Esse ano, depois de realizado o convênio de deputado de vacinado, atualizado o orçamento, custava o dobro. O prefeito desistiu. O prefeito desistiu do convênio. Porque ele teria que botar tanto de dinheiro quanto iria do Estado. o que isso significa, deputado Mauro de Nadal? Simplificação, desburocratização, tranquilidade e rápidez. Nós estamos vendo no período da pandemia o quanto têm subido os preços. o governador veio umas emendas parlamentares impositivas, levou três anos da bancada federal para a compra de trator de 27 bilhões, ele está botando mais 17 bilhões em cima para não devolver o dinheiro. Mas isso tudo o deputado Milton Al já se referiu, o deputado Mauro de Nadal. Hoje pela manhã, quando da tramitação, da discussão e votação da PEC, o deputado Bruno Souza, ele apresentou um requerimento de diligenciamento que restou rejeitado pela comissão. Quando nós estávamos finalizando a discussão, o deputado Bruno disse que tinha um voto vista para dar. Eu entendi da seguinte forma, deputado Maurício, se tivesse aprovado o requerimento de diligenciamento, o voto vista dele não seria apresentado. Mas como foi rejeitado, ele tirou da manga o voto vista. Aí, na fala do deputado Bruno, como ele fez aqui na tribuna, ele disse o seguinte, é contra a polícia federal, é contra a polícia civil, é contra o Ministério Público Estadual, é contra o Ministério Público de Contas, é contra isso, é contra as entidades, ele citou oito, dez entidades. E pedi ao deputado Bruno, ao final, antes de votarmos o relator do relator, que repetisse as entidades. Deputado nenhuma entidade, o que ele falou. Eu fui ver o voto visto, não cita as entidades. Não tem um documento de qualquer entidade citada pelo deputado Bruno, anexada à PEC. Zero. Eu, na condição de relator, não fui procurado por nenhum representante dessas entidades. Zero. Ora, eu não posso votar a ficção, deputado Silva. Isso é um processo. Eu tenho que votar aquilo que consta no projeto de lei. E no projeto de lei não consta nenhuma manifestação dos jogos citados pelo deputado Bruno Souza. eu posso chamar isso de levendade. E o deputado Bruno, o deputado Milton Robs, tem razão que isso vai correr nas redes sociais. Por que, deputado? Porque já está na rede social do deputado Bruno. Está aqui no Instagram o deputado Bruno. Eu quero meus 10 minutos, deputado Bruno. Diz assim, retrocesso, dois pontos, a comissão de finanças da LESC que aprova o projeto que pode fragilizar combate a corrupção. Está dizendo que nós, deputados, somos coliventes com a corrupção de Santa Catarina. Estão dizendo que os prefeitos são corruptos de Santa Catarina. Isso é uma acusação grave, deputado Mauro, deputado Belanda. Isso é uma acusação grave. Está na rede social. Aí ele diz que é o Ministério Público que afirma isso, mas afinal de contas onde é que está o documento do Ministério Público? Deputado Milton do Ministério Público, eu estou no quarto mandato, graças a Deus, mas eu nunca ouvi nesta casa de uma acusação tão grave, partindo do pressuposto e generalizando de que nesta casa tem corrupto e que nas prefeituras também tem corrupto. cabe fiscalizar as prefeituras como o desse deputado Milton Alves, as câmaras municipais. Cabe fiscalizar as prefeituras, o Tribunal de Contas do Estado. Aliás, deputado Cobalquiri, é função constitucional do Tribunal de Contas fiscalizar desde o início de qualquer obra. Mas normalmente o Tribunal de Contas só fiscaliza no final da obra. O Estado tem que se aparelhar para paralelamente fiscalizar com o Tribunal de Contas? O Estado tem que se aparelhar para paralelamente também fiscalizar com as câmaras municipais? Isso é jogar dinheiro fora. Nós temos que partir do pressuposto de que todos são honestos. Os desonestos, esses sim têm que ser processados para a cadeia, têm que pagar por suas penas. Ademais, senhor presidente, é bem claro que está na LDO, o prefeito vai ter que executar a obra naquilo que estiver no plano de trabalho. se o prefeito não executar a obra que consta no plano de trabalho, deputado Maurício Kudelak, ele não receberá mais emenda parlamentar impositiva e nem transferência especial. E mais ainda, ele, no exercício seguinte, vai ter que devolver o dinheiro que ele não aplicou de acordo com aquele plano de trabalho. imagina nós termos um convênio tramitando dois anos e quando o prefeito vai cobrar o bem deputado Ivan Marnatz, o preço dobrou. E aí, ele desiste. Leve-se em conta de que dos 295 municípios de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, nós temos 182 municípios deputado Milton. com menos de 10 mil habitantes, municípios que precisam da mão estendida do governo do Estado, municípios que precisam da mão estendida do governo federal. Que na maioria das vezes, a sua receita depende do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que quando cai a receita no governo federal, estoura na ponta da linha que é o cidadão. Que diminui. 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais para Flor do Sertão faz uma diferença tremenda. 200 mil reais para Santiago do Sul faz uma diferença muito grande. Muito grande. Trabalhamos nisso, sim, como nós trabalhamos há muitos anos na implantação da emenda parlamentar impositiva. E o engraçado, toda a discussão dessa PEC não foi trazida na luz do dia da discussão da PEC e da emenda parlamentar impositiva. Dois pesos, duas medidas. Muito obrigado. questão de ordem, presidente. Eu fui citado e eu quero responder a... Nossa Excelência tem o direito de responder. Muito obrigado. Quero responder novamente a desinformação passada pelo deputado Marcos Vieira, que faz isso ou por má intenção ou por má informação. Eu presumo que seja apenas desinformação. Mas se o senhor, se o deputado Marcos Vieira tivesse lido a página 67 do parecer, eu cito explicitamente a nota do MPTC sobre justamente essa preocupação que existe sobre isso. E também existe uma nota pública. Existe uma nota pública aqui, tem uma nota pública. É público. É, logicamente, não vai estar no trâmite do projeto porque não teve diligência. Era o que eu queria. Houve uma nota pública da rede de controle de gestão pública em Santa Catarina. Está aqui nas minhas mãos a preocupação, a nota. E, obviamente, não está no projeto porque não teve diligência. Eu queria justamente isso, fazer essa diligência. E vejam só, está aqui no expediente do dia, está aqui no expediente do dia uma nota, um ofício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina encaminhando manifestação referente à proposta de emenda constitucional 02. Está aqui, senhores catarinenses, é o expediente do dia da Assembleia. Nós só vamos saber o conteúdo disso depois de aprovar a matéria. Porque está chegando hoje, a gente está aprovando de forma soldada. Então, não. Falar que eu estou agindo de leviandade, não. E eu vou sim, deputado Marcos Vieira, sempre divulgar o que faço aqui nessa casa. Eu não tenho problema nenhum com transparência. Nenhum. para discutir a matéria, presidente. Para discutir a matéria, deputado V. Exª, um minuto para V. Exª, porque V. Exª foi citado também pelo deputado Bruno. Senhores deputados, deputado Bruno, V. Exª falou na Polícia Civil que é contra. Onde é que está o documento da Polícia Civil? V. Exª falou na Polícia Federal. Onde é que está o documento? V. Exª falou no Ministério Público Federal. Onde é que está o documento? V. Exª falou na Controladoria Geral do documento. Onde é que está o documento? Mas, deputado Bruno, por que V. Exª não anexou isso no seu voto vista? Por que, deputado Bruno? Por que, deputado Bruno? Por amor de Deus, deputado Bruno. Deputado Bruno, na sua nota no Instagram, o senhor está partindo o pressuposto de que todos somos corruptos. Presidente, eu pedi a matéria com a palavra o deputado G. C. Lopes. Presidente. Encerrado o assunto, deputado Bruno. Eu não falei nada disso. O que falou foi o Ministério Público. Presidente, é por isso que é importante quando um está falando, os outros prestarem atenção. Eu quero fazer justiça, primeiramente, que o deputado Bruno em nenhum momento chamou o prefeito ninguém de corrupto, como se todos fossem santos. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou da preocupação, da fragilidade do combate à corrupção. Ponto final. E isso é o que está acontecendo. Em nenhum momento aqui falou de A ou B ser corrupto. Então, o deputado Bruno ainda, para mim, que é uma matéria nova, porque não entrou nessa casa há pouco tempo, ele falou aqui da forma e não do mérito. Ele não disse em nenhum momento que é contra. Ele... Por favor, deputado, silêncio, porque depois ninguém sabe o que os outros falaram. Garanto a palavra à Vossa Excelência, por gentileza, senhores e senhores deputados. Então, o debate aqui foi pela forma. Aí, o que é contra? É pela forma e não mérito. Em nenhum momento eu ouvi ele dizendo que é contra. E sim que ele pediu diligências para exatamente ouvir dessas entidades. Isso foi negado. Eu não vi, até hoje, diligências serem negadas. Eu tenho projetos meus aqui que estão em diligência que eu nem sei onde é que está mais. Então, longe que foi. Mas uma diligência dessa, de um importe tão importante que se trata de fiscalização e transparência, não poder mandar para esses agentes fiscalizadores como se os políticos fossem o supra-sumo da honestidade, como se a gente não visse diariamente corrupções acontecendo no meio público. Falam aqui em desburocratização, mas quando passa aqui projetos que estão burocratizando empresas privadas, aí passa que é uma manteiga. Ninguém fala nada em desburocratização. Fiz aqui projetos e emendas na questão da vigilância sanitária que ninguém deu bola, que era para desburocratizar empresas privadas. Mas não, mas se é para dinheiro público, aí tem que ser desburocratizado. Eu não me sinto confortável aqui com uma nota da, vou repetir, da CGU, Ministério Público, do Ministério Público de Santa Catarina, da Polícia Civil, da Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, da ANTAC, do C.R.A., do C.R.C., todos eles aqui dando um parecer contrário. Eu não vou fazer parte disso aqui. E o meu voto vai estar lá na internet, sim, na minha rede social. Só o que me faltava agora é querer aqui um ficar controlando a rede social do outro, cada um que se defende o que é bem entender lá na sua rede social. Então, eu também fico indignado que aqui nós estamos aqui para debater assuntos sérios e fica todo mundo querendo... Ah, palha, aí vamos votar, aí vamos... Pô, nós estamos aqui para fazer isso aqui, o trabalho. Legislar é legislar, é estar aqui, é debater, pô. Não, eu estou debatendo. Cada um vota e depois, na hora de votar, cada um fala. Quantas vezes aqui a gente ficou aqui até seis horas debatendo, todo mundo, ninguém reclamou. Então, você vai votar na hora de votar. Eu não tenho... Peço a vossa excelência que mantém uma ordem. Só o que me faltava ficar todo mundo agora querendo agilizar, querendo o que fazer o que? Vamos trabalhar, pô. É aqui que tem que trabalhar, na hora de debater. Eu não vou fazer parte disso aqui, de um negócio que passou aqui que não tem nem diligência. Ele em nenhum momento aqui reclamou de se desburocratizar ou não. Ele reclamou aqui que pediu diligência e não passou de um negócio que é sério. Então, fica aqui o meu voto contrário desse projeto e eu acho que nós temos que ter mais responsabilidade e ouvir quando alguém está falando. Isso é importante. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou abrir o painel para que os deputados possam exercer seu direito de voto, mas vou garantir o direito à discussão até porque às 18 horas nós precisamos encerrar a sessão e eu vou convocar outra extraordinária onde nós prosseguiremos em segundo turno com a discussão da matéria. Também isso é questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, primeiramente, deputado Ivan Atos. Senhor presidente, senhores deputados, eu vi duas vezes da tribuna pedir silêncio para a casa. Vi agora... Peço assessoria que abre o painel. Novamente, pedir silêncio. O deputado Marco Vieira falou 10 minutos e a casa estava completamente em silêncio. O silêncio da casa é o orador que faz. Muito obrigado, senhor presidente. Pela questão da ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, só para consultar a vossa excelência, o voto 1 aprova a PEC, o voto 2 rejeita a PEC. Perfeitamente. Ok, senhor presidente. Para discutir a matéria, ainda com a palavra o deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, tem deputado que tem que sair da rede social e viver a vida real. se eu tenho possibilidade de destinar nove milhões, por exemplo, ao hospital infantil de Florianópolis, como o deputado Bruno tem e não destina, é uma decisão dele, mas isso a população também tem que saber. Eu fui fazer a revisão do meu carro, agora, 2018, deputado Ismael, de 200 mil quilômetros, porque eu vou lá em Campoerê, eu vou lá em Palmaçola e a emenda que eu mando é para o cidadão não sair de lá num carro velho e poder vir com uma ambulância nova, com ar-condicionado, para o posto de saúde de lá não estar caindo, para a escola não estar caindo, porque os grandes projetos o governo faz, o seu estudo, a sua licitação, vai realizar, agora nós, deputados, que estamos sexta, sábado, domingo, nos municípios, e não é de vez em quando com um coletezinho para gravar alguma coisa para as redes sociais e soltar, como se fosse o salvador da pátria, o paladino da moralidade. Isso é um absurdo. Eu destino as emendas para o bem das pessoas, para a qualidade de vida. é 100 mil aqui, é 200 ali, que muda a qualidade de vida daquele povo, daquela gente, motorista de ambulância, sofrendo para trazer com um veículo velho, 500, 600 quilômetros, 5, 6 doentes para o hospital, para deixar na porta de um hospital, correr no outro, levar no outro médico. e aí fazem uma política de rede social, bonitinho, está aqui, falaram, sou paladino da moralidade. Vamos parar com isso, dizer que todo mundo é suspeito, ninguém está impedindo ninguém de fiscalizar, agora tem recursos que foram previstos para municípios em emenda e que agora, se for fazer, não faz a metade da obra por causa da inflação, por quê? Porque a burocracia, que de um dia eles defendem em discurso bonito na rede social, querer acabar com a burocracia, esse país é cheio de parede com alvará, que o comerciante passei estabelecer, só a parede de alvará, daí quando a Assembleia encontra um meio legal de fazer com agilidade para atender a população, está facilitando a corrupção. A corrupção não depende desse convênio que vai ser assinado, depende da forma como é feito, da idoneidade e felizmente Santa Catarina, seus deputados, seus políticos, seus prefeitos, salvo raras exceções, são exemplos, sim, de lisura. Então, falar bonitinho contra a emenda parlamentar para quem não suja o sapato e não conhece de Alfredo Wagner para cima, não adianta, aí é fácil. Agora, vá conhecer, vá ver o problema, vá conhecer nossas rodovias, buraco, a estrada, a saúde, o posto de saúde, ambulância, que é preciso. Então, eu fico indignado com essas posições e quero externar aqui, senhor presidente, e tem que desburocratizar e vamos aproveitar o discurso deles, que tem que desburocratizar, aí quando a Assembleia encontra uma forma de desburocratizar, nós somos contra porque vai facilitar a corrupção. Faz favor. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu fui citado. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui citado. Pela ordem, deputado, vou nem ver para a discussão. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar a ideia de construir esse projeto. Calma, senhor. Esse não é o mais especial, mas é muito próximo disso. Projeto esse que vem simplificar o processo de desvinculação de recurso que já é de direito do cidadão catarinense, que já é de direito escudilac, dos gestores municipais. É lá que nascem os recursos que vêm para o Estado. Mas também é lá nos municípios que existem os maiores problemas e é através do gestor público municipal que se resolve a grande maioria deles. O Estado, sim, contém parte desses recursos para fazer as obras que competem ao governo do Estado. Mas, se não podemos simplificar, então, tão logo repassar recursos fundo a fundo aos municípios, então eu quero dizer aqui que também deveria tirar o direito do gestor público municipal de fazer gestão do seu orçamento livre. Em município pequeno, orçamento de 30, 40 milhões anuais. Então, ele também não poderia fazer isso, porque esse município faz gestão de 50 milhões do orçamento anual que simplesmente os vereadores fiscalizam, mas que o Tribunal de Contas tem a responsabilidade também de fiscalizar, então, ele não poderia fazer essa gestão desse orçamento quando que ele busca 200 mil reais através da emenda parlamentar ou busca convencer o governo do Estado em 500 mil para reformar uma escola, para fazer uma ponte. se ele pode fazer gestão de 50 milhões do orçamento anual, eu entendo que ele pode também fazer a gestão de uma emenda de 200, 300, 500 mil reais de forma livre, aonde os vereadores fiscalizam, o Tribunal de Contas tem condições de fiscalizar. Então, nós temos que simplificar, estive prefeito por dois mandatos, posso falar aqui que, olha, a gente se enche de nojo muitas vezes, porque você luta para fazer a reforma de uma escola, o telhado cai, o recurso, a gente conseguiu o convencimento do deputado fazer a liberação de uma emenda de 200, 300 mil, mas a burocracia que o projeto tem que ser construído pelo município, encaminha para o Estado, ora, um técnico avalia, entende de um jeito, faz diligência, volta para o município, ele arruma, volta de novo, o projeto fica andando dois, três anos na estrada e não tem a liberação, o telhado cai, o mandato termina, o dinheiro volta e não se concluiu aquilo que o cidadão catarinense precisa, que é a melhoria e a entrega do serviço, então eu acho que já demorou muito, se aqui está passando esse projeto com rapidez, pois eu quero dizer que ele não está passando com rapidez, ele demorou a entrar nessa casa e ser discutido, porque isso já era para ter acontecido há muito tempo, e se é que temos uma legislação estadual, uma construção estadual, nós estamos aqui sim para modificá-la quando entendemos que ela está ultrapassada, a nossa casa quando edificada ela recebe o telhado novo, a parede nova, pintura nova, piso novo, mas entendemos de que ela precisa de reformas, de volta e meia temos que cuidar da telha que furou, temos que melhorar a calçada que trincou, a pintura encara o show, e nós vamos melhorando ela, tão logo fica impossibilitado de morar, a legislação e a constituição é da mesma forma, nós vivemos novos tempos, tempos modernos e que precisamos sim desburocratizar, precisamos dar celeridade e dar oportunidade sim, do recurso chegar rápido e temos gestores municipais sim, competentes, vereadores competentes e fazer sim uma gestão municipalista, porque é lá nos municípios que o problema acontece, é lá que o cidadão consegue cobrar de nós e botar o dedo na ponta do nosso nariz, e é para eles que nós temos que dar resposta, porque é lá que nós vamos pedir voto e nessa casa não tem outro jeito a não ser através do voto de nós estarmos aqui, então é para essa gente que nos coloca aqui que nós temos que dar resposta, então o meu voto aqui é sim por esse projeto que vai ser uma grande evolução do estado de Santa Catarina e um grande exemplo para o nosso país, obrigado. Presidente, eu fui citado... Deputado Bruno, Vossa Excelência não foi nominamente citado pelo deputado Maurício Scudilar, que eu estava atentamente ouvindo a fala. Eu vou ser breve, eu só quero agradecer por acompanhar as minhas redes sociais, deputado Maurício. Muito obrigado. A palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, fica nítido que nós estamos discutindo coisas distintas aqui. Li agora o texto aqui na rede social do deputado Bruno e mesmo que se haja uma tentativa de uma dialética de inversão de ônus para culpá-lo de algo que ele não falou, a não ser que seja lhe acusado pela consciência. Minha consciência, eu li esse texto e minha consciência me acusou que sou corrupto ou que algum prefeito é corrupto. Está aqui uma questão de interpretação de texto, é só ler, a não ser que esteja sendo acusado por isso, o que não é a situação. Esse é um ponto, está ali bem explícito, a não ser, houve uma inversão ali, tentou-se, através da dialética, culpá-lo por algo que ele não disse, que está nas entrelinhas da publicação dele. Não foi chamado nenhum deputado de corrupto e muito menos prefeitos de corrupto aqui. E por que eu estou dizendo que nós estamos discutindo coisas distintas? Porque iniciou-se a discussão ali, através do deputado que foi relator da matéria, pelo deputado Bruno Souza, falando, os questionamentos acerca de um pedido de diligenciamento. Ora, eu já vi aqui nessa casa, gente, coisas impossíveis. inclusive se votar um pedido de diligenciamento. Eu nunca tinha visto isso, eu já vi isso, ser colocado em votação um pedido de diligenciamento. O que ele levantou foi uma questão da relevância do assunto que diz respeito à mudança de uma emenda, de uma PEC, de uma emenda à Constituição, sem ser oferecido ao deputado a possibilidade de discutir ao menos a matéria com aqueles que em tese seriam os órgãos fiscalizadores. que foi aqui elencado pelo deputado Gessé Lopes. Ponto. Simplesmente isso. Ninguém aqui está falando, nós vamos frear agora o Estado de Santa Catarina, nós estamos sendo injustos. E, para finalizar, dizer que as redes sociais, senhores deputados, é um veículo de comunicação, como telefone. Se eu estivesse na caverna, eu não utilizaria a rede social, usaria sinal de fumaça. Quem tem habilidade para fazê-lo, que o faça. Quem não se adapta a esse mundo, parabéns também, tranquilo, todos são respeitados. E, atrás das redes sociais, existem eleitores. Simplesmente isso. O público, o deputado Bruno, o acompanha por esse veículo. E o público de vários deputados o acompanham por aqui. Já discuti várias vezes a situação que tem machão que diz que não tem medo de rede social. é a mesma coisa de eu falar que eu não tenho medo de TV ou de rádio ou de sinal de fumaça ou de batuque de tambor. A forma é que o cara se utiliza para se comunicar. Não vou discriminar os usuários da rede social e nem muito mesmo quem utiliza para se comunicar com as pessoas. Obviamente que, se alguém encontra dificuldade para lidar com isso, existem excelentes cursos do mercado de atualização e o cara pode vir trabalhar com isso aqui com a mais absoluta tranquilidade que não vai escrever e nem vai publicar besteira. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Quentin Nunes. Só para não esquecer que tem que prorrogar a sessão agora às 18 horas. No momento que eu abri o painel para votação, deputado, automaticamente prorroga por uma hora a nossa sessão porque estamos em votação. Peço a assessoria que abra o painel para colher os votos remotos. Como vota a deputada Ana Campagnolo? Como vota a deputada o coronel Mocelin? Como vota a deputada o Felipe Estevão? Como vota a deputada o Fernando Krelink? Favorável. Deputado Fernando Krelink vota um. Como vota a deputada o Júlio Garcia? Voto sim. Favorável. Como vota a deputada o Lércio Schuster? Como vota a deputada o Márcio Machado? Como vota a deputada o Márcio Sopelsa? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Paulinha? Como vota a deputada o Sérgio Mota? Tem segundo o que? Tem segundo o que? Como vota a deputada o coronel Mocelin? Vota um, presidente. Encerrada a votação com o resultado. Senhor presidente, Felipe Estevão, eu acho que não foi coletado o meu voto. voto um. Presidente, é Júlio Garcia, meu voto foi computado? Voto do deputado Júlio Garcia foi computado, voto do deputado Felipe Estevão não foi computado. Voto um, senhor presidente. Voto sim. Deputado Felipe Estevão, voto um. 31 votos sim, 3 votos não. Aprovada em primeiro turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 18 horas e 2 minutos. Está encerrada a presente sessão. Muito bom, Dirce. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, solicito que seja verificada a votação porque entendo que deu 33 votos sim, senhor presidente. Vou explicar por quê. O senhor abriu o painel, deu 28 votos sim dos presentes. E aí votou o deputado Marcio Sopé, o deputado Júlio Garcia, o deputado Felipe Estevão, o deputado coronel Mocelin. Já estamos imprimindo a prova, deputado. Na sequência, respondo a questão da vossa excelência. Em discussão, em segundo turno, a PEC 2.0 2021, autor, Governo do Estado de Santa Catarina, altera o artigo 123, 136 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Está muito bom, João. Obrigado. 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 Enquanto estamos exercendo o direito de voto, respondo a questão da ordem do deputado Marcos Vieira. Confere o resultado proclamado por esta presidência. Peço assessoria que abra o painel para que possamos colher os votos de quem está em sessão remota. Como vota a deputada Ana Campagnolo. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Felipe Estevam. Como vota a deputada Fernando Kreling. Voto sim. Como vota a deputada Júlio Garcia. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Clary Kennedy Nunes. Como vota a deputada Lércio Schuster. Como vota a deputada Márcio Machado. Como vota a deputada Milton Alves. Como vota a deputada Moacir Sopelsa. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Paulinha. Como vota a deputada Sérgio Mota. Encerrada a votação. Colho o resultado. Senhor presidente, peço que seja computado o meu voto. Voto sim. Deputado Felipe Estevam. Vota sim. Deputado Milton Alves. Como vota a vossa excelência. Vota sim. 31 votos sim. 3 votos não. Aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 18 horas e 6 minutos. Está encerrada a presente sessão. O senhor quer fazer pelos projetos que daí como tem um que estava na pauta fica difícil o senhor procurar por aqui. São essas as redações. Tem certeza. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão em votação, redação final dos projetos PL 25.0 2019 Projeto de lei 49.7 2021 PDL 3.6 2021 EPEC 2.0 2021 Deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1.121 a 1.123 1.125 a 1.129 e 1.131 a 1.137 Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações Indicações 1.412 a 1.449 Não havendo mais oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.